Olá pessoal, hoje eu trago mais um vídeo de comprinhas para casa Hoje eu vou começar mostrando para vocês Essa coxa linda, é um edredom A estampa dele é assim ó, linda, 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 linda E eu ganhei da minha mãe E eu não sei dizer o valor para vocês Eu só sei que é da Casas Franklin E ele é assim Deixa eu mostrar melhor aqui atrás A estampa dele é assim ó Esse azul é lindo E então se te agradou Para você saber o preço, você vai ter que ir lá na Casas Franklin É uma loja aqui do Rio de Janeiro Porque eu realmente não sei o preço E eu gosto muito de deixar a minha cozinha organizadinha Então eu procuro comprar coisas para manter a sua organização Então eu comprei vários produtinhos da Tupperware Que são produtos bons São caros sim, claro Mas o tempo que eles duram vale super, hiper, mega a pena E eu vou começar mostrando esse daqui Olha, eu comprei um porta alho É para cortar o alho com casca mesmo Olha, ele tem um formato de alho Olha, muito fofo Eu comprei na promoção Todos esses produtos eu compro quando estão na promoção Mas eu não me lembro no preço de nenhum Eu gosto muito desses potinhos assim ó E tem vezes que vem assim coloridinhos Olha, para comprar a unidade Eu gosto muito de comprar esses potinhos Para poder organizar o feijão, a carne Aí eu já coloco a quantidade certinha Que eu faço geralmente, que dá para mim e para o meu esposo E aí quando no dia que eu vou fazer Eu só descongelo e uso essa quantidade aqui Então eu já gosto de deixar tudo organizado Eles são bem para evitar perdas de tempo no dia a dia E eles são assim ó Esse aqui é o lilásinho E eles fecham assim E eles vedam muito bem Eles fecham muito bem Olha, ele fica assim Lindinho, é de 500ml cada um Também comprei essa conservinha aqui da Tapoeir também Ela é uma conserva para metade de frutas e tal Mas você bota aqui dentro Aí ela veda bem vedadinho E aí você pega naquelas partilheiras da geladeira E pendura ela assim Então fica sempre à vista Fica bonitinho E conserva o seu produto aqui Eu também não me lembro quanto que eu paguei nele Então eu comprei um joguinho também da Tapoeir Bem colorido Então eu comprei esse aqui ó Amarelinho de arroz Olha, ele vem escrito arroz Tá vendo todinho escrito arroz Ele é pequeno, né? Pra colocar 5kg de arroz Eu não sei se ele tem 1,5kg Não, acho que 3,5kg Eu não me lembro Eu sei que ele é pequeno pra botar os 5kg do arroz Mas tinha grandão Mas esse era o mais bonito Então eu fiquei com ele Eu comprei esse daqui de feijão Olha, ele é marrom assim Olha, vem escrito feijão Ele é assim Comprei esse daqui de farinha Eu acho que foi o que eu mais gostei Por ser pink, ó Farinha Vem escrito aqui também Em outra língua Lindo também Esse aqui de açúcar Ó, laranjinha Cada um de uma cor Esse daqui de chá Verdinho, olha Bem pequenininho E esse aqui de sal E é legal que fica bem organizado E ainda serve pra enfeitar Se você quiser deixar a amostra Bom, também pra deixar a geladeira organizadinha Eu comprei esse porta-cebola Ó, assim É um cebolão A gente sempre usa a cebola E sempre sobra, às vezes, aquele outro pedaço E pra não deixar a geladeira fedendo fora da geladeira Ou pra não deixar os potes fedendo Eu acho legal ter um pote específico pra cebola Pra poder... Só ele ter aquele cheiro de cebola, né Então ele abre assim, ó E ele fecha bem Então não corre risco de sair aquele cheiro Eu gosto de descascar várias cabeças de alho E colocar no triturador Pra ficar aqueles alhos já picadinhos Pra na hora de fazer a comida no dia a dia Só usar o alho já picadinho Não perder tempo picando o alho Descascando o alho Então eu comprei esse aqui pra colocar aqui dentro O tempero O alho E ele é assim, ó A tampinha... E ele é assim, ó Que é a tampinha verde E ele tem todo um desenhozinho assim, ó De tempero Dá pra comprar vários Pra botar cheiro verde Pra botar... É... Pimenta e tal Mas eu comprei só esse Só pra colocar o alho E também Comprei esse daqui Pra botar a massa de tomate Porque a massa de tomate Ela sempre estraga Dentro daqueles recipientes dela Então esse daqui vai ficar bem vedadinho Então vai durar mais E eu comprei, ó Ele é assim, todo cheio de tomatinho Também serve pra guardar tomate, né E tal Mas eu comprei pra botar a massa de tomate Bom, na tapuera ainda Eu comprei essa bacia aqui grande Que é bom pra guardar verduras já lavadinhas Essas coisas organizadinhas dentro da geladeira E ela é bem grande E veio junto com ela Essa daqui Olha que fofinha Pequenininha Muito fofa E do mesmo modelo, olha Muito legal Também comprei esse daqui Que também pra colocar metade de alimentos, olha Que você já abriu Tipo pepino Você vai usar metade de um pepino Você coloca outro pedaço aqui Também, ó De pendurar na geladeira Fica prático de se achar também E é muito legal também Pra conservar os alimentos Também na tapuera Eu comprei esse joguinho aqui Que veio com dois Assim, ó Assim, ó Um menorzinho, ó Que entra até dentro do outro E aí a gente tem a tampinha assim azul E o desenhozinho é assim, ó Todo de florzinha Lindo, 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 lindo Bom, ainda Também desse mesmo Da tapuera Eu comprei esse porta-frios aqui Que aí você bota tipo queijo Tipo a mussarela aqui E o presunto aqui Aí ela encaixa assim E a tampinha E o último aqui O legal da tapuera É que Gente, eu não tô ganhando nada Pra fazer propaganda da tapuera Só tô mostrando pra vocês Que o legal da tapuera Você tem bastantes produtos legais Pra conservar o seu alimento Na sua cozinha Na sua geladeira E são produtos que duram muito E todos esses produtos que eu comprei Aqui da tapuera Eu comprei na promoção Sempre na revista Vêm os produtos na promoção Então todos eu comprei na promoção Que eu acho muito Que vale muito mais a pena Claro Porque são produtos muito caros Então Gente, o vídeo foi esse Então Espero que vocês tenham gostado Que vocês tenham tirado proveito Tenho tirado É... Tenho tido ideias legais Vendo esse vídeo Espero que eu tenha ajudado vocês Então Beijos e Tchau, tchau Até o próximo vídeo